Ei gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Que saudade que eu tava de falar com vocês, de vir aqui gravar, sabe? De sentir essa energia boa de é quando eu tô gravando, sabe? Eu tava sentindo muita falta mesmo, tava um vazio dentro de mim. Dar o bom dia pra vocês todo dia no Diário da Dieta, fazer as minhas receitas, vir aqui compartilhar o meu dia com vocês através de blog. Então eu tava com muita saudade de verdade, mas eu fiz esse vídeo pra explicar pra vocês porque eu fiquei sumida das redes sociais, principalmente aqui do YouTube, né? Eu sumi geral, depois do Natal eu não consegui nem postar vídeo, a gente tava em vídeos todo dia em dezembro e infelizmente eu não consegui cumprir a meta que eu fiz, né? De fazer os vídeos todos os dias. Mas eu vim aqui pra explicar pra vocês o motivo por que eu não fiz isso. Pra quem me segue aqui sabe que quando eu prometo de fazer uma coisa eu tenho que fazer porque isso é do, né, do meu, sei lá, da Fran, entendeu? Se ela disse que vai fazer uma coisa ela tem que fazer. Eu cumpro, se eu prometo que vou fazer uma coisa eu tenho que fazer. Eu sou muito ansiosa quanto isso. Então eu sofri bastante por não conseguir fazer aquilo que eu me comproveitei de fazer que eram os vídeos todos os dias em dezembro, né? Mas vamos lá. No Natal eu postei pra vocês, primeiro eu postei a receita do pavê de Natal que eu faço na minha ceia, depois eu gravei um arrume-se comigo e depois um volta-rotina, né? E aí depois desse volta-rotina eu ainda trabalhei, eu tava com vídeos gravados pra postar pra vocês mas infelizmente eu comecei a passar mal, gente. Eu, tempos atrás eu já dei um problema renal, né, de cólica renal, de cólica jeans e eu tinha cálculo, né, não pedra, mas eu tinha alguns cálculos pequenos e aí fiz o tratamento, deu tudo certo e aí, né, beleza. E fazendo o tratamento direitinho, uma alimentação saudável, nunca mais eu tive a cólica de rins, né, cólica renal. Só que pra quem sabe, quem tem esse problema, quem já teve, pode dar as outras vezes porque isso é genético, né? E a minha família toda, assim, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai a minha mãe já fez cirurgias pra tirar cálculos renais então o meu pai também já teve muitas cólicas renais então isso aí vem de família e estudava a minha genética, né? Teve um tempo que eu sofri muito com isso, né, mais antigamente mas graças a Deus eu fiz o tratamento direitinho e aí eu consegui tratar e aí muito tempo eu não sentia cólicas renais, gente, de verdade. E aí comecei a sentir uma dor, assim, né, eu tava trabalhando no sábado e aí eu comecei a sentir uma dor embaixo da barriga então não era cólica de rins ainda eu comecei a sentir uma dor debaixo da barriga eu achei que era um desconforto abdominal ou, né, por trabalhar muito sentada podia ser gases, alguma coisa assim cheguei em casa, tomei o remédio, mas não tava melhor e a dor só foi piorando e aí foi me dando náusea também, né, muito enjoo, enjoo demais aí eu já fui ficando preocupada e aí eu achei melhor no domingo ir ao médico, né fui nessas emergências que atende a gente e aí lá o médico, né, fez o laudo e concluiu que eu estava com infecção urinária só que eu não tava sentindo desconforto ao urinar só que eu tava sentindo aquele desconforto abdominal embaixo, sabe e tava indo muitas vezes ao banheiro e fazer pouco xixi então eu notei que isso aí também não tava normal e aí nesse dia, no domingo à tarde, já começou a doer o meu rim, né, o meu rim aqui direito eu já comecei a sentir uma dor assim, né, ele tava dolorido, começou uma cólica mais fraquinha aí a médica me passou medicamentos, antibióticos, o remédio falei, tudo bem, na segunda eu tinha muita cliente marcada então eu ia trabalhar só que quando foi no domingo eu cheguei em casa, eu fiquei o dia todo no hospital praticamente então por isso que eu não postei o vídeo no domingo porque eu fiquei o dia todo no hospital porque essas coisas de emergência, sus, né, gente, demora então eu fiquei lá bastante tempo cheguei em casa só à noite então eu cheguei, tomei um banho, também não tava tão bem tomei meus remédios e fui dormir só que eu não dormi nada à noite foi uma noite que eu passei bem mal eu fui no banheiro várias vezes fazendo aquele pouquinho de xixi e a dor só tava aumentando, desconforto abdominal eu sentia meio pesado, sabe, o meu organismo e muito enjoo, muita vontade de vomitar aí quando foi na segunda-feira, 4 horas da manhã a dor foi começando a apertar meu marido sai pra trabalhar às 4 e pouca ele saiu e aí eu continuei com dor e aí quando foi 5, 5 e meia, quase 6 eu já não tava suportando a dor porque a cólica é muito forte pra quem já teve cólica carrenal é comparado a um parto pois é, gente, a dor é tensa demais então eu já não tava aguentando eu comecei a chorar e aquela dor, você não tem posição você deita, você levanta, você senta, você rola é horrível aí eu chamei, liguei pra minha mãe meu pai me levou na emergência novamente e chegou lá eles me passaram logo pra frente porque a cólica tava muito forte e aí me aplicaram um remédio das outras vezes que eu tive essa cólica logo que me aplicavam o remédio eu já parava a dor, sabe? dessa vez não ele aplicou 1, ele aplicou 2, ele aplicou 3 e nada da dor passar a dor tava muito forte e aí eu comecei a vomitar bastante comentei várias vezes sem parar sem parar mesmo e a dor era muito forte, gente muito forte mesmo e aí ele desconfiou, né? que eu estava com cálculo mesmo com pedra além da infecção brinária com uma pedra renal só que na emergência não tem exame não tem nada ele só é só pra emergência mesmo só pra parar a sua dor, entendeu? aí ele só o que eu podia fazer ele fez ele deu toda a medicação que tinha mais forte e aí não parava, gente aí eu vim pra casa e aí na segunda-feira como era coisa de final de ano e tal então eu nem consegui médico não consegui marcar médico fazer exame nem nada disso então eu tinha que esperar esse período passar pra me procurar um médico só que eu fiquei muito mal então eu cheguei em casa a dor só foi piorando 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 e gente eu passei muito mal mesmo e aí a virada de ano que normalmente eu passo na igreja a gente vira na igreja tem a ceia né um jantar com todos os irmãos da igreja eu não pude porque estavam muito mal então eu passei em casa eu, meu esposo e minhas meninas e foi muito ruim mesmo gente porque assim você virar o ano passando mal não é uma coisa muito boa né mas aí eu fui me medicando fui me tratando com calma né confiando então eu passei em casa mesmo com meu amor e as meninas aí a gente ficou vendo filme eu deitadinha porque eu só conseguia ficar deitada e aí quando foi no outro dia no dia primeiro a minha mãe ia viajar pro sítio dela porque a gente ia ficar uma semana de recesso porque como a gente trabalhou muito em dezembro foi um mês muito cansativo a gente queria tirar essa uma semana de férias né pra descansar repor as energias mas eu não ia pro sítio dessa vez eu ia ficar em casa porque nos meus planos era gravar né deixar tudo adiantado ficar em casa com minha família com meu esposo e tal só que eu não podia ficar sozinha e o meu esposo trabalha o dia todo e eu não tava conseguindo fazer nada a gente não tava conseguindo fazer comida não tava conseguindo fazer nada sabe só ficar de cão porque tava tava doendo demais mesmo e as duas meninas por minha conta e aí né minha mãe sempre me ajuda minha irmã elas não iriam estar aqui então meu esposo ficou muito preocupado e falou não é melhor você ir com eles ficar lá eu fico aqui sozinho me se viro aqui e você vai porque ele tava muito preocupado porque se eu passasse mal aqui sozinha com as meninas é complicado e eu também não tava sabe com muita neia não tava assim com energia de fazer nada gente eu sou uma elétrica sabe eu não paro um minuto e realmente isso me me afetou de uma tal forma que eu tava assim prostrada mesmo de tanta dor sabe eu passei muito mal de verdade então eu fui pro sítio dos meus pais lá é um lugar que não pega muito área assim sabe de internet nem nada lá só pega internet da vivo mas eu não tinha o chip não comprei nem pensei de comprar e nada então eu fiquei esse tempo todo lá sem internet mesmo então eu fiquei fora de todas as redes sociais mas me recuperando principalmente tomando a medicação e mesmo assim ficando muito quietinha sabe e eu fui melhorar mesmo gente vocês vão ver esse vídeo em tempo real eu tô gravando ele agora na hora do almoço e à tarde ele vai sair pra vocês eu fui melhorar mesmo hoje que eu levantei tava melhor no domingo eu ainda tava com dor eu fui no culto à noite mas eu ainda tava com uma dor abdominal tava doendo pra ir ao banheiro fazer xixi a medicação toda já acabou e eu ainda não me sinto totalmente 100% bem assim sabe mas agora que passou essas épocas de festa de tudo agora sim eu vou fazer o tratamento eu vou procurar o meu médico fazer uma bateria de exames pra ver mesmo se tem cálculo renal se não tem e cuidar principalmente da alimentação também pra quem me segue no diário da dieta eu vou ter que dar uma mudada drástica na minha alimentação porque tem muita coisa que é saudável mas a pessoa que tem cólicas renais tem que evitar certos alimentos que podem provocar pra quem já tem a genética de produzir cálculos renais que é a genética da minha família então vai dar uma mudada no meu cardápio é claro que eu vou ao médico vou perguntar o que pode o que não pode mas enquanto isso o que eu já sei que é antigo o que eu já sei eu já vou evitar sabe mas é por isso que eu fiquei sumida porque realmente eu não tava bem e tava passando muito mal mesmo já teve dias de eu estar passando sei lá dor na coluna coisas assim e tá gravando sabe enfrentando e tentando fazer o meu compromisso mas dessa vez realmente eu não consegui de verdade tá então primeiro eu quero me desculpar porque eu disse pra vocês que ia ter vídeo todo dia e eu não cumpri com essa meta mas isso é da vida né é o que eu digo pra vocês tem dia que a gente tá lá em cima tem dia que a gente tá lá embaixo tem dia que a gente tá muito feliz tem dia que a gente tá triste tem dias que são fáceis tem dias que são difíceis e pra mim esse finalzinho de ano aí foi um pouco difícil mas nada que bateu lá dentro de forma nenhuma porque isso aí é da vida nós vamos passar somos seres humanos estamos aqui pra isso e né ficar doente isso acontece com todo mundo passar por dificuldade financeira qualquer coisa disso tá pra acontecer pra qualquer pessoa ninguém é livre de passar isso e nessa época que foi me atingir aí não sei porquê porque a minha alimentação tava super saudável mas são coisas da vida mesmo e é isso então eu vim aqui explicar pra vocês mas agora se Deus quiser eu estou melhor e aí essa semana vai ao ar todos os vídeos bonitinhos da nossa programação normal que é segunda, quarta, sexta e domingo tem vídeo novo aqui pra vocês tá então fiquem ligadinhas porque agora a Fran volta com tudo aí na programação do canal lá no Instagram também eu vou conversar com vocês diretamente lá eu já comentei com vocês o que tinha acontecido se você não me segue o endereço tá passando por aí aproveita e me segue porque lá é tudo mais fácil porque é em tempo real então vocês ficam sabendo tudo que acontece tudo que acontece do lado daqui tá bom? mas é isso que eu vim explicar pra vocês e aí quarta-feira eu venho aqui com os vídeos já tinha alguns vídeos gravados que eu gravei antes de passar mal só que eu não consegui editar pra postar pra vocês então eu vou postar esses vídeos e já estou na função gravar, gravar, gravar pra ter bastante conteúdo legal aí pra vocês pra gente começar um ano maravilhoso juntos aqui no canal ano passado foi um ano muito feliz pra mim a gente cresceu bastante aqui no canal se enganjou bastante fico muito feliz com isso foi um ano que eu me dediquei bastante mas graças a Deus eu vi um retorno favorável e esse ano eu tenho certeza que vai ser melhor eu vou me dedicar muito mais e eu espero que vocês estejam comigo aqui de mãos dadas mesmo unidas pra gente conseguir alcançar os nossos objetivos os nossos sonhos todas juntas e todos juntos tá bom? então é isso minha gente então eu vim explicar pra vocês o que aconteceu mas agora eu estou bem agora a gente vai voltar com tudo e vamos aí gente mais um ano pela frente pra gente correr atrás de tudo aquilo que a gente sonha que a gente almeida com a almeja com a ajuda do nosso Deus tá bom? um grande beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo que é quarta-feira então eu te espero quarta-feira tchau ah, mas lá no Instagram a gente se vê toda hora então me segue por lá tá bom? beijo gente tchau